Kleber, vereador, vai fazer a diferença nesta Câmara de Vereadores, hoje tão hegemonizada pelos representantes dos patrões, da Patronal, ter pela primeira vez um operário da Constituição Civil para falar em nome do Operariado de Belém fará a diferença. Será um marco histórico, será uma mudança qualitativa na política de nossa capital. Kleber, vereador pelo PSTU 16123, é a vitória do operário de Belém. Legenda Adriana Zanotto